magro quantas luas a terra tem uma concorda é uma quantas luas a terra tem eu não sabia que a gente enxerga é uma é pior só piora porque a gente já foi em saturno tem várias vai dizer que são satélites no momento a terra tem duas luas é desde 2017 tem um órbito não esse não é uma verruguinha no caso quando tem a piada eu rio de primeira a piada deu certo não é assim não pede desculpa nunca segura entendeu sério olhando assim não sabe que ele é gordo eu acho que alguém já falou já que estamos falando de lua planeta essas coisas e tal a nasa lançou um comunicado alertando para um asteroide que pode acabar com a humanidade vocês viram isso não não o magro não achou relevante pra gente abordar mas de qualquer forma eu vi essa notícia ontem todo mês tem isso todo mês tem então é uma vez por mês no mínimo que a gente pode falar qual a distância que ele pode passar a cara quilômetros meu tipo quantos quilômetros da minha mão sei lá entendeu daqui havia a mão é bastante mas é a margem de erro não seria um cara ele passa ele passa ele passa e passa batido em troca era o smith era isso deu acabou legal essa é a produção produção musical do programa apresentando o mpb4 a lua olha aí magnata eu gostei hein achei um clima assim bem mpb é gostosa é bem mpb eu me senti na espera do dente obrigado de como é o mpb4 é um tesão né é uma adrenalina ele não deixou aí o que me irrita ele sabe que me irrita no mp4 eles canto tudo junto tudo junto é vocês viram uma entrevista do murilo couto para o pânico falando sobre música popular brasileira eu não perdi assim eu também perdi eu vi aquele vídeo que foi circulou aquele vídeo sensacional eu tô usando um fundo verde no programa tá usando um fundo de croma eles fazem tudo para aparecer né não adianta não consegue bater o prato mas seguindo desde que existe esse programa o pânico sempre perdeu todos os meses de bop no Brasil mas isso não é importante é sim para nós não é eles copiam algumas piadas umas coisas nossas mas com a terra dura e não nos citam né e mesmo assim não consegue mas engraçado que eles copiam as nossas piadas antes da gente fazer elas também tem um filtro infiltrado 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 manda uma porta aí para gente então da nossa audiência